Música Está amanhecendo o dia, está muito bonito o amanhecendo o dia. Hoje é dia 6 de março de 2015. Estamos começando aqui a pescaria, o Mário já tirou uma tuna e aí está o Danilo, puxando a outra tuna. Aí o Gabino, nosso amigo, seu filho, Marcos. Uma bacora. Vem ao amanhecer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Levanta para mostrar o tamanho aqui. É como 4 libras, mais ou menos. Olha, olha a tuna. Oi, Bela. Que engraçado. É, bonita. Muito linda a tuna. Vamos lá, Lário. Deixa eu tirar o paninho tudo aqui. Vou ficar segurando ele, a água. Agora cá está ela. Nos dois, filma nos dois. Olha, olha. Olha, olha. Olha, deixa eu tirar o paninho tudo aqui. Ei, filma nos dois, trabalhando. Firmou nos dois, trabalhando? Firmou nos dois, trabalhando? Firmou a tuna aqui, e agora eu vou fazer. Olha, que linda. Que linda a tuna. Firmou a tuna. O Danilo tá puxando uma tuna aí, e a varinha tá entortando. É, não é fácil. Deixa eu ver se ela vai aparecer. Ah, sim. Bárbaridade, grande. Levanta um pouco para ver o filme. Puxa vida, que peixe, que pescado. Pesa muito. Grande. Grande pescado, grande. E aí, Danilo. Valeu? Valeu? Valeu. Valeu. Valeu, Mário. Dá só uma olhadinha para cá, Mário, para tomar. Olha aí, olha. Esse é o Mário. Olha a vara dele que monta. Eu tenho 37 anos na boca. Fiz aniversário ontem. E era uma missão de puxar uma tuna. Eita, Mário. Eita, Mário. Esse é o Mário que eu conheço. E aí, Mário. E aí, Mário. Tá chegando em cima. Já vai branquear. Olha aí, ó. Já vai branquear. E aí, Mário. E aí, cara. E aí, isso aí. E aí, isso aí. Aê. Esse é o Mário que eu conheço. Ah, é o Mário que é um doceiro. Liste. Aí. Ó, cara. Vamos lá, Danilo. Vamos procurar a montanha. Vamos parar de estar aqui para mim, aqui para nós. Vamos lá, vamos puxar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.